A galera tá ficando louco, os meninos estão ficando loucos As gatinhas tá deixando loucos, rebolando até o chão A galera tá ficando louco, os meninos estão ficando loucos As gatinhas tá deixando loucos, rebolando até o chão Cadê o grito da galera? 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 Passinho pra frente, passinho pra trás Vai pulando, vai gritando, agitando sem parar Agitando sem parar A galera tá ficando louco, os meninos estão ficando loucos As gatinhas tá deixando loucos, rebolando até o chão A galera tá ficando louco, os meninos estão ficando loucos As gatinhas tá deixando loucos, rebolando até o chão Cadê o grito da galera? 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 Tente, pente, pente, pente Traz, 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 traz Gente, pente, 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 pente Vice, Vice, Vice Vice, Vice, Vice Vice, 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 Vice